Música 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 É, eu cheguei e deu na lábiazinha, né pai? Tá ligado, né? Dotaquezinho diferente, tá ligado, né? A bichinha dele levou a minha malanquia de 30kg Como se fosse um otário E... Último acento corredor que sobrou A janela acabou todos, agora só tem no meio Você tá no último acento? No último, do lado da privada ainda É bom que eu já cago e volto Vamos criar algum bagulho que vem com um pouquinho de tomate dentro, né? Dá pra acrescentar tomate também Tá, deixa eu ver aqui O up esse aqui é bom Vou pegar uma bagulha aqui, ó Pronto, vou criar dois up Vou criar um combo Qual a diferença só um combo? Dois reais Dois? Dois combo então Qual é o seu esporte? Qual é o seu inglês? O seu inglês? Perfeito É Eu pensei que o seu inglês nativo é inglês O que é o tamanho? O tamanho enorme Você acha que isso é natural? Tudo natural, sem dúvida Tudo natural, toda proteína, talvez Criatina Um monte de Burger King, sabe? Sim, Burger King Você é de... Uzbekistan Você vai para competir? Sim, contra o Brasil O Brasil? Dois combate Contra o Brasil, vamos competir contra o Brasil E aí? Eu não sei se eles vão ganhar ou não Já sabe se eles vão ganhar ou não Como é o nome do Falcão, né? É O seu foi Falcão? É? Retirado, sim Agora joga Só o antebraço do cara já Não dá não, bora E assim, na I do cara falou Aí o cara também no Instituto Falcão falou assim Ó, tem uma busca apreensão no seu nome e tal, tal, tal Aí na volta o cara falou Só, Bruno, enquanto esse cara não for capturado Toda vez você vai ser parado Aqui no Brasil você sempre vai ser parado Lá não, porque se você passar... Mas ele parece contigo pelo menos? Não, cara É, porque é o nome completo E só muda os dois últimos números de CPF, carai Aí bate o início igual ao meu Traz o bichão aí, traz o cinturãozão aí, bichão O bairro tá onde? México É mesmo? Beleza Qual é o teu nome? Anderson e Gregório Boa, tá no luto de qual peso? Luto de 52, mano Aí, falei quase, hein? Baixa o CBA1 Mostra aí pra rapaziada aí, vai aparecer no canal do Integral México E aí, tamo junto Pô, acho que eu já assisti já Já vi, já porque eu tava olhando dali Pô, já vi É isso aí Tamo junto Boa sorte Obrigado, né? Boa sorte Qual o Instagram pra rapaziada seguir? Andres Gregório Andres Underline Gregório Segue lá, rapaziada Tamo junto Tamo junto, boa sorte, mano Valeu, boa viagem Obrigado, viu? Tá liberado? Aí, cara Mas toda vez, os fereais já falaram Toda vez tem um cara com uma busca apreensão no meu nome, eu acho Mandado desde 2014, né? Deu aí? Deu aí? Deu, todos vão dar E quando esse cara não for capturado vai ser chamado Isso, já troquei ideia com o Milos A gente vai fazer... A gente combinou de fazer um leg day A gente combinou de fazer um treino de peito O maior trampo que eu venho batendo forte de peito Ele falou que queria fazer muito esse trabalho E que era pra eu esperar pro pleito explodir com ele Então é isso A gente vai fazer os dois e a avaliação do físico Tudo isso pro canal Ele já deixou tudo 100% Ele já chegou Hoje é terça Ele chegou hoje lá Nicho 9 Nossa Pera aí Nicho 9 Churnidin Nicho 9 Churnidin Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus do céu Quer ver? Tem outro, tem outro Pera aí Akibar Osmo 9 Meu Deus Os caras curtiu você mesmo, né? Porra, mano Os moleques são jogador mesmo, profissional Eita, caralho Os caras são pesados As naves do bicho Será que tem dinheiro os caras? Ah, é da Budakes Como é qual o centro? É o penúltimo Deixa eu ver Chegou o velho Dona Como é que eu vou saber? Cara, estamos morrendo só de andar nesse aeroporto Cara, vocês estão podres, velho Eu tomei 3 taças de vinho pra ficar bêbado Já gastei tudo aqui Já gastei tudo Eu trouxe tarja preta aqui, meus filhos Vai dormir igual uma santa O meu é É o servilheiro 3 taças de vinho 1 taça preta E pavol Como até lá Só assim pra dormir Vai chegar às 6 da manhã lá, né? Tu tem calciofobia de avião? Não, de avião não Eu tenho de moletom Por isso que eu vim de regata Não Não Eu falei Eu tenho de molar a santa A santa não tem A santa não tem as lojas do bora Eu trouxe uns quantos dólares? Sabe quantos eu trouxe? Um tênis Já porque eu já vou ganhar um aqui Tá ligado, né? Bora um dois ou um aqui pra ver quem vai na poltrona do Braguinha Ah, é Tá bom É mano, porque não faz sentido Eu cheguei e ofereci mil reais Tá vendo? Nem mil reais Aí eu falei Tá bom, eu te mando embora Te mando embora Ai, ai Eu te dou uma pizza E aí? Tu vai querer ir no meu lugar cedo ou tomar uma pé? Acho que eu prefiro tomar uma pizza daqui embora Tô de boa Depois tá rumo, né? É isso, rapaziada Mais um primeiro vídeo Vlog do Bruno Itatis, moleque Tá ligado que a galera voltou pra caralho, né? Bota, Bruninho Bruno Hugo Seu Hugo gostoso Hum Ai, meu Deus do céu O pior de tudo é Quando o Bruno é escalado pra viajar Tem que aguentar essas merdas Só o primeiro dia Vários dias É, rapaziada, mais um vídeo, ó Mala tem, né? Mala é mentira Ô, como é que foi de voo? Dormi, cara Tu dormiu? Dormiu? Dormiu pra caralho Olha aí, ó Quem chegou Olha aí Só agora pra eu te ver, velho Tá bem? Bem Beleza Tudo bem? Tudo bem? Me não me apagou aqui no voo Mestre, como é que foi de voo? Tá bom, cara Dormi o voo inteiro Vi nada Eu posso pegar eles para um sándwich Eu posso pegar eles para um sándwich Eu posso pegar eles para um sándwich Obrigado Ok, vocês estão prontos para ter todos os vans? Sim Ou você vai esperar e ir como equipe? Já pegaram todos ou precisa de mais alguma coisa? Tudo bem Muito bom Muito bom Teve que passar em todas as revistas Cão farejador foi em cima dele Que a gente não pôde filmar O cão farejador conheceu quem é bom de caça Ele veio e familiarizou e vazou Não, esse daqui foi tensa, né? A revista desse aqui Não, a revista foi tensa, mas ninguém tinha nada Aí E aquele não achava Ninguém tinha nada fora do corpo, né? No corpo tem bastante coisa Vamos para o Raio Encontrar hoje Edivan, Rayane, Vitor Chaves Que já estão aí alguns dias fazendo preparação Todos bem Acredito que Rayane vem ali para brigar no top 3 Vem para brigar por título Forte candidato para brigar por título Vitor Chaves uma evolução gigante Edivan já ficou top 5 no Olympia Evoluiu também Agora vê como é que está a cabeça deles, né? Vê se eles estão bem No Olympia a gente chegou Tinha alguns que não estavam com a cabeça tão boa Mas conforme a gente foi conversando foi melhorando Essa é a nossa função aqui Ajudar os caras para eles Colocarem o que eles sabem fazer de melhor para jogo lá E eu tenho certeza que se eles colocarem o melhor vai dar bom E aí